O que é isso? Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar com tudo Oi, oi, oi Vem dançar comigo Seguindo meu ritmo Quero ver balançar Todos lado a lado Vai ser toda noite Vem dançar até cansar Mexe, remexe Quer uma loucura Vem ao meu lado Fica parado Mexe com tudo Que é uma loucura Vem ao meu lado Fica parado Oi, oi, oi Vem pra quebrar Com tudo vamos dançar Com tudo Oi, oi, oi Seja morena ou loira Vem balançar com tudo Oi, oi, oi Não, não me diga Não, não me diga Se não vem dançar Porque ninguém vai parar Mexe, remexe Se quer uma loucura Vem ao meu lado Fica parado Mexe com tudo Se quer uma loucura Que é uma loucura Vem ao meu lado Vem ao meu lado Vem, vem, vai Fica parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem pra quebrar Com tudo vamos dançar Com tudo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena ou loira Vem balançar Com tudo Oi, oi, oi Pra cima Quebrando Comigo Mãos Pra cima Quebrando Essa louca Ei, ei, ei Todo mundo Ei, ei, ei Loucura Vamos balançar Mexe, remexe Vamos balançar Que é uma loucura Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem pra quebrar Com tudo vamos dançar Com tudo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi